E aí, P.H. Calvi, vai eu mandando pra elas, pô! Tranquilo, não se afaga, muita calma, tá saio, sou novinha E aí, DJ Bodogli, lançou mais uma, né, putão? Eu não posso me envolver, se a minha mãe descobre a briga, já sabia, não sou santinha E no pessoal eu desço pra você Tranquilo, não se afaga, muita calma, tá saio, sou novinha Eu não posso me envolver, se a minha mãe descobre a briga, já sabia, não sou santinha E no pessoal eu desço pra você Tranquilo, não se afaga, muita calma, tá saio, sou novinha Eu não posso me envolver, se a minha mãe descobre a briga, já sabia, não sou santinha E no pessoal eu desço pra você E aí, P.H. Calvi, vai eu mandando pra elas, pô! Tranquilo, não se afaga, muita calma, tá saio, sou novinha E aí, DJ Bodogli, lançou mais uma, né, putão? Eu não posso me envolver, se a minha mãe descobre a briga, já sabia, não sou santinha E no pessoal eu desço pra você Tranquilo, não se afaga, muita calma, tá saio, sou novinha E aí, DJ Bodogli, lançou mais uma, né, putão? Eu não posso me envolver, se a minha mãe descobre a briga, já sabia, não sou santinha E no pessoal eu desço pra você Tranquilo, não se afaga, muita calma, tá saio, sou novinha Enquanto posso me envolver Me amar, desculpe a viagem, sabe que não sou sateia E no pessoal eu desço pra você